Vazou que a Câmara dos Estados Unidos acabou de acionar a OEA contra Moraes. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Um documento foi assinado pelo presidente da Subcomissão Global de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, deputado Chris Smith, em que pede informações à Organização dos Estados Americanos acerca das denúncias de censura, abuso de autoridade e violações em massa de liberdade de expressão no Brasil. Ele se refere à decisão do ministro Alexandre de Moraes para bloqueio de perfis em redes sociais e canal de comunicação na web. Chris Smith alega ter recebido na Subcomissão do Congresso americano graves alegações de violação dos direitos humanos cometidos por autoridade brasileira em grande escala. Mas notavelmente foram feitas alegações credíveis de violação em massa de liberdade de expressão, excluindo a censura imposta através de abuso de autoridade judicial e amordaçamento dos meios de comunicação da oposição. Então a carta foi enviada à presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Roberta Clark, e ao relator especial para a liberdade de expressão da entidade, Pedro José Vaca Vila Real. Smith também questiona o comitê da OEA sobre passos e medidas que vêm sendo adotados pela entidade sobre a situação no Brasil e de que reforma o Congresso dos Estados Unidos poderia atuar na questão. Então em suas decisões sigilosas, Alexandre de Moraes costuma justificar que medidas como suspensão de contas de investigados são necessárias para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Então pessoal, Câmara dos Estados Unidos aciona a OEA sobre decisão de Moraes. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.